Agora para vocês a nossa máquina que corta o par Esse número é o 43, é o maior e ele está sendo uma borracha com capacho Que já é para vocês verem como que a máquina é muito boa mesmo Aqui você coloca, você vai colocá-la aqui até o final Você não requer muita força, ela vai chegar até o final dela Já é o ponto que ela já cortou Ela corta perfeito Eu vou fazer a fresagem do escuro E lembrando, essa daqui é a maior É a 43 Perfeito o corte Eu vou estar vindo até essa máquina Temos três modelos de máquina Temos ela com lixa, ela dupla e ela para estraiz Aí fica a sua escolha, tá bom? Nada na conta Muitos tipos de operar Fácil de qualquer pessoa pode estar fazendo o seu próprio chinelo e vendendo O chinelo de capacho com borracha no mercado hoje está custando em torno de 40 reais 40, 50 reais Temos todos os fornecedores no modo de fazer Aí com ela tem cinco pares de faca A máquina, o fresador no escuro com a lixa ou duplo, o que você preferir E vem esse colocador especial aqui Eu vou colocar a tira aqui Eu vou separar Eu gosto de demonstrar a minha máquina Com o que tiver de mais, como se possa dizer A coisa mais difícil para cortar no caso É o capacho com a borracha Que seria dois material em um Porque muitos por aí Faz no EVA puro Eu corto essa minha máquina Que é de ótima qualidade Eu já faço ele para fazer pressão mesmo na máquina Para você ver que ela corta muito fácil Sem força E com uma praticidade enorme, né? Com um número maior Com certeza sempre Para você ver que ele é bom mesmo Então, aí está aí O chinelo 43-44 Muito bonito Com um capacho Olha que coisa bonita Está vendo? Uma borracha muito boa também Sempre você tem que usar Alguma qualidade boa no seu chinelo Para você ter um lucro maior até Está bom? Se inscreva no nosso canal Sempre tem novidades em chinelo Como fazer Esse tipo de coisa Também temos ela Apenas um corte Caso você não queira investir Mas todos esses produtos E está anunciado no mercado livre Com um preço acessível E em 12 vezes Algumas está em 12 vezes A frezadora também Vendemos a parte Todos os nossos produtos São fábrica Faca, máquina, frezador Colocador de tira Não se esqueça De se inscrever no canal E dar um joinha Obrigado 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 Obrigado